Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Meu! Acho que foi o recorde de silêncio no canal agora, né? Foi o recorde, foi o tempo mais vencioso da história dos bitboards. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Direito desse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de RIDE aqui no canal. Se jogasse de corridas de motos... Ah, quem tava com saudade de RIDE, levanta o braço aí, meu! Eu também levantei o braço aqui, galera. Porque, vocês sabem, eu curto demais RIDE. E pra matar essa saudade de RIDE junto com vocês, matar a minha saudade, matar a saudade de vocês também, uma moto muito pedida por vocês desde que eu comecei a trazer RIDE. Tava anotado aqui no meu caderninho com estrelinhas do lado, coraçõezinhos, assim, eu tinha que trazer, comprei. Gastei R$ 90.000, é a versão mais top dela. Tunei também. Você sabe que essa versão de corrida, o único Tune é trocar o óleo, né? Ela tá com 234 HPs. 234 HPs. Você sabe que moto é. É a Suzuki GSX-R 1000, galera! A Sredona, malandro. Pé! Essa moto tá espetacular. Já resolvi começar o vídeo aqui na pista, vou fazer duas corridas valendo pela turnê mundial. A primeira aqui em Sierra Nevada e a segunda, galera, em Imo, lá na Itália. E como é que tu sabe que a moto tá espetacular, Espitão? Porque antes de gravar eu fiz uma corridinha em Sugo pra pegar o jeito da moto e pra ouvir o som dessa moto. Galera, espetacular. Vocês vão ouvir. Bora lá então com o Espitão E-Ride no canal. Então, fica ligado. E, se tu gosta do Espitão, clica no dedão, velho. Clica no dedão, deixa teu like no vídeo aí. Não esquece de deixar o like. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve pra acompanhar os vídeos do Espitão, é claro. E fazer parte dessa gurizada medonha muito louca. Galera, olha só a suspensão showa. Toda patrocinada. 89 mil, como eu disse. 234 HPs. Velocidade 10. Aceleração 10. Manobra dela é 10. Só que a frenagem é 8.9. Então, é. Tem que frear um pouco antes. Porque ela é muito rápida. Ela se mexe muito rápido. Clicou no like já? Já deixou o dedão? Tá. Então, agora vamos pra pista, galera. Essa moto acho que vai ser... Esse vídeo vai ser o que eu menos vou falar em comentário. Porque ouve isso. Berra quase nada, galera. Meu Deus. Que berra essa criança, velho. Show de bola. Vambora. Vamos pra cima deles. Rodrigues e o Silva. O Espitão, eu vou te admitir uma coisa. Tu pediu o like lá e eu não dei o like. Mas agora eu vi o belo. Não sei. Minha mão foi... Minha mão foi no mouse e eu cliquei no joinha sem querer, meu. Com esse belo. Olha só. Fala muito alto, né, galera? Que coisa linda. Fica quietinho. Vamos lá. Curti toda... Ai! Vou curtir toda a imperícia do Espitão batendo no guardrail. Vamos curtir o som dela, velho. Vocês viram empinando? Cara, ela empina. Ela dá nose. Quando eu chego muito forte nas curvas, ela levanta a traseira, né? Ela é muito louca. Difícil mesmo, sabe? Arredia, complicada de segurar. É um canhão, né? Acelerei e freiei ali. Galera, vou ter que esperar os caras chegarem em mim, velho. Vou ter que esperar os caras vir. Eu tô andando no mesmo nível de sempre. O nível que eu ando é o... É o médio, eu acho. É o mesmo nível médio aquele do... Do MotoGP, né? Vocês sabem que o nível médio desses italianos aqui é... É embaçado. É o mesmo nível de sempre, só que a moto é muito boa e eu andei concentrado só. Vamos ver a pessoa, então. O painel dela todo digital, vem com a cabeça pra trás da bolha, vem com o espitão. Fazer umas reduções loucas aqui, vamos fazer umas curvas insanas em primeira pessoa. Se cair, caímos, né, velho. Se cair, tigura do espitão, vamos junto. Vamos beijar a lona juntos. Sem medo de ser feliz. Vé. Os caras não chegaram em mim, ó. Quarta marcha, 250, 260 e tantos. Aqui é a primeira. Tem marcador de marcha ali. Uou, bati no mesmo guarda-rail de antes, hein. É difícil fazer essa curva numa manobra só. O que vocês acharam, galera? Isso era o início de uma decolagem. Vocês viram a Sret subindo, indo pro céu? Era eu quase decolando com ela. Deu um nosezinho louco ali. Ah, levantou a traseira, né? Ó, 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 ó. E espitão. Despertou, segura, segura. E espitão. Ah, deu um nosezão louco, véi. Agora não deu pra segurar. Mamma mia, véi. Também um tombão. Vambora, galera. Vamos em terceira pessoa de novo, porque eu quero ganhar essa corrida. Cara, a moto é louca, louca, louca demais. Só que a terceira pessoa com ela é a primeira pessoa com ela ingrata. Vamos lá, vou ficar quietinho de novo. Concentração máxima ouvindo o berro. Vamos buscar os caras, né? Uh. Mais uma volta aí. É. Dá tempo, galera. Se eu concentrar, dá tempo. Sete. É nas curvas que a gente busca eles, né? Uou! Nossa, deu uma travadela ali no jogo. Mamma mia, o que os caras estão fazendo, véi? Os caras estão dançando muito louco aí. Ou os caras acham que não é ride? Os caras acham que é, sei lá, véi. Desse Revolution aquele do flipper? Sai, tio. Deixa eu ver se já foi, já. Agora é ride. A onda do momento é ride. Vamos buscar os caras. Galera, o jogo deu uma trancada na saída da curva, véi. Muito louco. Agora é uma moto de corrida dessas com 234 a cabeça e o jogo dá uma trancada. Aí, ciréu. Ó, não bati ali por dentro, tá bom? Os primeiros três estão tudo embolados, hein? Passa um, passa os três, espitão. Vamos despejar a potência ladeira abaixo. Tentar fazer uma tangência um pouquinho diferente deles. Ó. Isso aqui sai reacelerando. Vamos reto aqui, vamos reto. Uou! Véi, eu cheguei a dar uma tremida na perna aqui na vida real pra me segurar na moto, cara. Você acredita nisso? Eu dei uma... Eu me reposicionei na cadeira pra não cair. Agora. Galera do céu. Vai ser... Se for, vai ser a última curva aqui. Se for, não. Vai ser. Sai. Sai. Opa, tomei. Chega pra lá também. Vale tudo. Vale tudo, velho. Vale... Vale tudo. Aí já tinha Tim Maia, velho. Uou! Vem que vem, espitão, na chegada ali! Do espitão da Suzuki, velho. Deixamos o Ducati pra tá, deixamos de tudo. 10 mil de graninha. Me emocionei, galera. Caiu um tombão. Olha como ficou minha moto, velho. Tava tão linda no início do vídeo. Caiu um tombão, galera, de primeira pessoa. Mas consegui trocar, buscar. Vocês viram? Andando quieto. Andando mais quieto, né? Pra vocês curtirem o ronco da moto. Eu curti também. Mais concentrado. Consegui buscar os caras. A moto é espetacular. É bem difícil de ser pilotada. Só que quando tu concentra nela, velho. Tu anda na frente de qualquer moto, tá? Show! Olha quem tá aí, galera. A Agusta F4, hein? Vai ser a próxima moto. A próxima moto que eu vou trazer em vídeo vai ser a Agusta. Essa F4 é canhão. Ali é ela. Mas bora lá. Vou dar um cortezinho no vídeo aqui. E vou carregar Imola na Itália. Vamos fazer mais uma corridinha valendo. Pela turnê mundial com essa Suzuki. Tá espetacular esse ronco, né? Diz pra mim. Diz pra mim nos comentários aí. Que ronco lindo. Cortezinho. E já volto. Feito, gurizada. Carregou. Estamos aqui, então, na Itália. No clássico circuito de Imola. Vamos perguntar se o espetão virtual tá pronto. Tá pronto aí, espetão? O espetão tá com aquele olhar longe. E eu não paro. O espetão virtual, galera, arruma a luva, arruma a joelheira e tal. E tá com aquela cara ali. E eu, o espetão real, não paro de olhar pra moto, velho. Eu não consigo parar de babar nessa Suzuki, velho. Que coisa linda. Vambora! Vamos pra nessa! Uou! Vocês viram aquele primeiro corte ali? O som foi mais alto. Passar a primeira. E vamos nessa. Vamos popar. Uou! Acelera aí na frente. Uou! Caramba, engatei a uma segunda. Acho que um pouquinho antes do tempo. Empinou, que foi uma beleza. Tive que segurar, colocar o corpo todo pra frente. Opa, no primeiro S. Já vou subir liderança? Sim! Era o primeiro S. Já o espetão pra cima deles. O espetão de Suzuki. Vem, que coisa louca essa moto, velho. E o cara vai pegando o jeito dela, né? Vamos lá. Segundinha. Kubayashi tá em segundo. Vem comigo, Kubayashi. Vem comigo, Kubayashi. Cara, a Imbolo é muito clássico. Vocês viram ele pinando, galera? Ela quicando, né, velho? Sai da curva acelerando com ela. Ela quica. Quica. A frente levanta. Arruma de novo. A frente levanta de novo. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto, espetão. Acho que é ouvir a moto. Speedinha. Nossa! Fazendo a marcha na hora certa. Vocês viram ali? Ah! Deu a traseira, velho. Rolou um luzinho ali na freada. Ela se... Opa! Isso. Segura o espetão. Essa cara é pirada? Vou começar a frear bem antes aqui. Cara, eu tô... O Imbolizado tô freando bem antes, cara. Eu tô respeitando... Dá pra ver que realmente o freio é o problema dela. Ela anda muito... E freio é pouco, velho. Freio é pouco, velho. Isso me lembra uma vez, cara. Um amigo meu tinha um tempo pra turma. Aí ele falou pra mim... Vai dar uma volta. Vê o que que tu acha. Eu tava do lado dele. Eu tava acelerando e ele do meu lado. Acelera aí, minha pô. Tu vê como o carro tá bom. A gente aceleramos um pouco. Cheguei no fio do marrentão. Eu, meu. O carro não tá parando. É, me esqueci de dizer que o carro não freia bem. O carro só acelera bem. Eu, pô. Tá. Agora eu vou ficar quieto. O hospital é o Forest Gump que fica contando causas. Quase que eu fui embora. Essa moto acelera muito e foi a pouco. Show de aceleração e redução agora. Vem com o hospital. Fala. Fecha o olho e curte. Meu. Meu. Acho que foi o recorde de silêncio no canal agora, né? Foi o recorde. Foi o tempo mais vencioso da história do Speedborne. Ó. É a última volta? Ah, não. É a segunda ainda. Ó. Bota o pé na pedaleira, filhão. Bota o pé aí. O Speedborne fica com aquela perninha levantada ali do lado. Parece cachorro, velho. Parece cachorro quando vê um poste. Pega e levanta a perninha. É o meu hospital virtual ali, velho. Bota o pé na pedaleira, maldito careca. Ó, 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 ó. Por fim. É bonita. No contorno. Mais uma aqui. Bonitinho. No contorno. Sai da receleração. Vambora. Primeira pessoa. Vem. Vem. Vem com o Speedborne. Primeira pessoa. Nós vamos fazer 300 aí. Nós vamos fazer 300. Quase que eu vou pro Lambo, velho. Deu 300, galera. Não sei se deu 300. Não consegui ver o... Não consegui ver o painel dela. Mas uns 290 e... Muitos deu. 290 e muitos, velho. Velocidade nova agora. O cara tá com o macacão todo preto. Dá o Pine Stars. Show, hein. Uma hora eu vou voltar. Vou voltar a usar meu macacão todo preto. Galera. Aquela roupa toda preta é muito show, velho. Vou ter que dar uma tunada no meu visual aí. Faz horas que eu não mexo no meu visual. Olha! Limpida da frente. Segura o Suzukão, Speedão. Segundinha. Ah, fiz direito agora. Cara, eu fiz direitinho agora. Fácil fechando ela e sai lá fora. Passar a segunda e a gente volta pra primeira. Aquele verdinho ali é legal de pegar, velho. Ó, abriu um pouquinho agora de novo. Aqui é um lugar que me preocupa muito, ó. Muito porque é baixíssima velocidade. Eu tenho medo que os caras batem em mim, ó. Sai, tio. Empinando. Ó, o segundo empinando e o terceiro. Ai, cara. Eu achei que era terceiro e ia empinar também. Ultrapassar da chegada, galera. Não, 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 não. Eu não posso deixar eles andarem na minha frente aqui. Ai, errei totalmente a tangência. Pra defender a posição, eu fiz uma tangência errada. E era isso, hein. Vambora. Aí, primeira pessoa com o Spitão. Cara, não erra. Cara, eu achei que eu ia errar ali. Olhadinha por baixo do sovaco. Vem que vem, Spitão. Do Suzuki, vem. Essa aí, tranquila. Sem percassos. Não sei, Spitão caindo, tendo que voltar atrás, não. Mandei praticamente a corrida toda na frente dos caras. Que moto. Galera, vamos pra replay. Deixar o replay aqui. Pra eu curtir, pra vocês curtirem. Que moto espetacular. É a KTM aquela ali, ó. Eu tinha visto aquela laranja e eu achei que era uma KTM mesmo. Só tem botão, galera. Só tem coisa top aí. Mas essa Suzuki. Essa GSX-R1000 aí. Ó o rouco. Ó o som do motor. Ó o som. Gente, seis motos no grid. E a única que se ouve falar, ó. A única moto que se ouve é do Spitão, meu. A moto do Spitão. A minha... Essa Suzuki aí, no vídeo de hoje. Berra mais do que eu, galera. Fala mais alto do que eu. Caramba, fala alto. Que coisa. Que espetáculo essa moto. Muito obrigado a todos vocês que me pediram. Ó lá. Empinando. Que cena fantástica, velho. Ó lá. Motorzinhos unidos, meu. Gramba, buscando a pista toda. Que moto espetacular. Muito obrigado a todos vocês que me pediram. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay de Ride. E continue apoiando o Ride como vocês sempre fizeram, galera. Porque isso anima demais. Anima. É a querer trazer mais. Quem sabe no próximo vídeo eu trago pra vocês a Agus da F4. Que é moto espetacular também. Eu acho que bem provável vai ser a próxima moto. Tá aqui no topo da lista. Mas digam nos comentários o que vocês querem ver. Deixem outras sugestões. E é claro, continue apoiando com um joinha. Vocês já deixaram, né? Mas se tu não deixou, deixa o joinha aí. Se tu curtiu bastante o vídeo, clica em adicionar. Coloca ele nos teus favoritos do YouTube. E também não te esquece. E não custa nada compartilhar. É, compartilhar esse vídeo de Ride. No canal SpeedCorp. E aí nas redes sociais que tu tem em perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Toca, espetão. Toca essa Suzuki, velho. Tocada insana, espetão, velho. Lá. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição. e aí